Sim... Amigão, ó, conversa até se vocês dois aí continuem por gentileza, conclui. Se eu falar, velho, vai ficar um clima chatasso aqui, tá ligado? Pode falar aí, fala aí, fala aí. Todo mundo sabe que vocês dois formam um casal do caralho, tá ligado? O Cizinho, o Cavalho, o Roteiro e tudo mais. Ah, fala aí. Joga na roda, joga na roda. Mas deixa eu só conversar rapidão com o Cizinho, pessoalmente. Vem cá, chega aqui, Cizinho. Pessoalmente. Tu quer acabar com o relacionamento porque o teu não dá certo, caralho? Irmão, eu quero. Sou vingativo. Todo mundo que me chamou de corno, eu quero que se foda. Eu quero voltar atrás e fazer com todo mundo o que fizeram comigo. Só que aí que tá, pô. O corno da história dessa vez não é você, é ela. E você lembra muito bem o que você falou com a gente aqui aquele dia. Você falou assim, tô namorando e tô trocando ideia com mais quatro. Você lembra disso? Se você é homem, você bate no peito e você fala, pô. A não ser que você pinga aqui no meu pix, no dinheirinho, já que você sabe que você ganha dinheiro demais, que essa voz boa que você tem... Atrapalha aí, rapidão. Você vai querer com um, vou lá buscar um pra mim. Nunca nem vi, eu falo ali ainda. Coisas legais, que tipo, pô, quando eu te conheci, irmão, você marcou meu coração, essas coisas assim, velho. Tá ligado? A gente não tem que deixar o clima ficar chato, velho. Não quero que você termine um relacionamento como moleque. Você tem que terminar como um homem que você é, pô. Sacou? Você é um homão. Pô, ela tava falando bem pra caralho de você ali. Imagina frustrar ela com a notícia de que... Tá ligado? Meu, o pix é 41. Deixa eu só responder a empresa aqui, rapidinho. Ô, patrão. Vem cá, Renan. Você vai querer combo? Mas assim, é ser humano, né? Gente como a gente, entendeu? Tudo começou, velho. No dia que a gente tava aqui de boa, comentando aí sobre a vida alheia, falando da galera, né? E aí o Cizinho chegou do nada. Chegou muito empolgado. Inclusive, virou pra gente e falou, Pô, vocês não vão acreditar, velho. Aí a gente, pô, o cara... A gente gosta demais do Cizinho, velho. Que cara do bem. Mas aquela notícia lá foi inesperada. No dia que ele virou pra gente e falou, Galera, vocês não vão acreditar. Eu tô namorando. Tá ligado? E aí, gente, pô, como assim você tá namorando? Ele é, tô namorando. É, mas, tipo, pode melhorar a história ainda, eu acho. Mas ainda não vai chegar no ponto que eu imaginava. Mas vai dar pra ir melhorando. Aí o que acontece? Ele virou pra nós e falou assim, Pô, tô namorando. A gente falou, pô, fala dela, né? Como que é? Como assim você chegou do nada? Você não pode começar a namorar do nada. Aí eu lembro que os moleque falaram, Pô, isso aí é coisa de emocionado. Aí a gente virou e falou, Mano, emocionado não. É cara que, pô, bateu. É um cara que... É um cara de coração aberto, né? E é o cara que, pô, Se ele falar que é isso, é isso mesmo. E aí ele foi, começou a falar de você e tal. E a gente foi conhecendo aos poucos, né? De longe. Ele falou que vocês tinham...